E agora a sequência dos peixinhos que o Puxuté deixou aqui, ó. Quequeda tratou, quequeda temperou. E agora quequeda tá matando o fogão sujo, mas tem nada não, depois do amor eu li. E agora quequeda tá fritando essas piabinhas. Deixa eu levantar uma pra vocês ver que não é da hora. Olha a Rogéria já fritando as piabinhas. Ó. Deixa eu levantar pra vocês verem o tamanho da piaba. Ó. Tá vendo? Fritando. Parece um peixão, né? Mas não é não, é uma piabinha. Parecendo aquela que o Titi pescou lá no Rio de Edna. Tio Antônio pescou uma piabinha, eu fiz um show, tá aí? Nos vídeos. E é isso, tô fritando. Já fritei uma parte, mas saiu assim um pouco esbagaçada. Aí eu coloquei na farinha, assim. O Puxuté aqui vai ficar pensando, mas meu Deus, com o Mato fritou minhas piabas sem me convidar. Hum. 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 Delícia. Piabinha no almoço. Também é bom pra tirar gosto, viu? Pra fazer aperitivo. Pra tomar a boa do pé de serra, né? Ó. Porque só o ouro. E é isso. Beijo. Esse foi o vlog. Deixa eu cuidar de minhas piabas. E tá gostosa, gente. Porque naquele dia que o Puxuté passou aqui, antes de ontem, eu limpei, que tava sujinha ainda, viu? Eu que tirei a escama, eu que tirei o... Tô fritando o osso também, tô tampado. E... Eu limpei, temperei, eu botei pimenta do reino, aí eu botei de molho no... Eu ia mostrar que é errado. Não é nesse tapoezinho que tá, não. Aí eu botei de molho, pessoal. Assim, ó. Pimenta do reino, uma cebola inteira dentro. Eu vou pôr meu dedo dentro. Tá limpo, viu? Pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu pôr uma cebola assim, só pra dar cheiro. Botei alho, amassei o alho e botei. E esse caldo aí é cerveja, que ficou de molho na cerveja pra ficar especial. Igual dizia meu... Meu sogro. É especial, hein? E olha a galera lá provando. Quietinha. Chega tanto. Tá parecendo o velho das gabirobas. Diz que o... O guloso das gabirobas ia colher gabirobas, mas o... Eu não sei se é gabiroba ou gabirova. Depende do lugar. E o povo fala. Uma frutinha gostosa que acha. Parecendo uma goiabinha, só que... Mais gostosa, né? Acho que um bocado de gente aí conhece. Aí... A história é deles. Aí... E esses cumpadre que ela tá... Procurar... É... Essa fruta, a gabiroba. E aí... Era uma roça, assim, imensa de gabiroba. Aí o... O... O cumpadre dizia. Achou, cumpadre! Aí o outro pra... O outro não ir pro pé pra ajudar ele, pra pegar, pra ele achar mais, pegar mais. Aí ele fazia... Hum... Hum... Com a boca cheia. Assim ela... O que tá nos pés que puxoté? Fritou, comado! Hum... 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 E é isso, gente. Mas eu deixei um pouquinho pra ele ali. Vocês viram, né? Que eu temperei assim. E tem por puxoté também, pra ele não ficar falando mal de mim. Cheiro botar, tudo de bom. Tchau! 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 Tchau!